Música Falamos então dos direitos do homem colocados, assegurados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. E é importante lembrar que liberdade de ir e vir, segurança pública, além disso evitar prisões arbitrárias, que haja o julgamento do juiz, o crivo da judicialidade para que uma prisão aconteça, para que uma punição, que uma condenação aconteça. Justamente para quê? Porque é preciso avaliar o delito, a graduação desse delito, a pena que cabe a esse delito específico e só quem pode fazer isso é o juiz. Portanto, evitar prisões arbitrárias, que o sujeito seja preso de qualquer jeito, ou então que o sujeito seja preso sem um julgamento, seja julgado de qualquer forma, tudo isso pretende ser evitado. E além disso também, um pensamento, uma reflexão sobre se há esta prisão, como deve ser esse ambiente, como deve ser feito tudo isso, qual é o objetivo dessa punição. Portanto, tudo vai mudar, por quê? Se em um determinado tempo se pensava na masmora, no porão escuro, em esconder o corpo, a pessoa desse condenado, porque ele atentou contra a sociedade, ele atentou contra o poder, seja político, seja econômico, social, já com a Declaração dos Direitos Humanos na história, e não só com a Declaração de 1948, mas muito antes na história, já se pensou que, desde, por exemplo, o pensamento do iluminismo, época moderna, contemporânea, quando o ser humano passou a ser o centro das discussões, já se pensou que a prisão, mesmo a prisão, feita com todo esse crivo, do juiz, do julgamento, mesmo a prisão, ela não seja com o intuito de apenas punir, de apenas condenar, de esconder essas pessoas, de isolá-las da sociedade, mas que haja todo o pressuposto da ressocialização. Ou seja, aquele sujeito, mesmo preso, mesmo punido, mesmo condenado, ele é um sujeito de direitos. Ele é um sujeito de direitos, ainda que naquele local, ainda que naquela situação. Se ele é um sujeito de direitos, é preciso ressocializá-lo, é preciso criar mecanismos e formas para que ele não só pague pelo seu delito, sua pena, mas ele também possa, além de ser punido, ele também possa ter um ambiente em que ele seja ressocializado, em que ele seja reeducado, em que ele reaprenda a viver em sociedade, em que ele repense os seus atos, a sua liberdade, a sua responsabilidade. Portanto, toda uma nova ideia sobre o ser humano, sobre os direitos humanos. Além desta questão do crivo da judicialidade, de evitar prisões arbitrares, dos direitos humanos, também a questão da propriedade, o direito à propriedade. O sujeito tem direito à sua propriedade, de que esta propriedade seja assegurada pelo Estado, seja assegurada pelo poder político, seja assegurada no sentido de que é sua, faz parte dos seus bens. Mas é claro que nós podemos pensar que numa dimensão de justiça, de equilíbrio, mesmo que seja a propriedade daquele indivíduo, mesmo que seja a propriedade daquele sujeito, sempre se deve ter uma consciência social, sempre se deve ter uma consciência aberta também à coletividade, aberta à construção de uma sociedade justa, de uma sociedade igualitária. Além disso, se fala bastante nessa declaração quanto à liberdade de crença. Todo o sujeito tem direito de se reunir para manifestar a sua fé. E devem ser assegurados os seus locais de culto. Quer dizer que toda a religião, toda a manifestação de fé, tem direito de se expressar livremente. Ninguém poderá julgá-lo, ninguém poderá, digamos assim, não aceitá-lo, não tolerá-lo. Toda a manifestação de fé é importante. E todo sujeito tem direito de manifestar a sua fé. E os locais de culto em que as pessoas se reúnem, para a sua crença, para o seu culto, para a sua manifestação de fé, devem ser preservados. Não se pode atentar contra esses locais de culto. Então, o respeito às diferentes religiões, se fala muito no diálogo entre as diferentes crenças, entre as diferentes religiões. Isto é um direito presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, um direito, portanto, fundamental. Mas, é claro, nós não só falamos de direitos do homem. No caso de liberdades, retomando a liberdade de ir e vir, a segurança, evitar prisões arbitrárias, o crivo do juiz, da judicialidade, do julgamento. Além disso, também a questão do direito à propriedade, do direito à liberdade de crença, ao espaço da manifestação de fé, ao espaço da crença, dentre tantas outras liberdades que são colocadas na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas, além disso, nós temos os direitos sociais, porque o ser humano não é isolado e ele vive em sociedade. Portanto, direitos do homem e direitos do cidadão. E quando falamos em direitos sociais, falamos em direitos que remetem à dimensão justamente da coletividade, da sociabilidade, encarando o sujeito como sujeito social. E direitos sociais são os mais variados. E aqui nós retomamos alguns importantíssimos que são reforçados na Declaração de 1948. Direitos como a saúde. A saúde é um direito social. É um direito do próprio indivíduo, mas é um direito público. É um direito de todos. Todos têm direito a que a sua saúde seja bem tratada. E mais do que isso, tenha qualidade nos serviços de saúde. Portanto, o Estado deve olhar para tudo isso. Deve olhar para a qualidade dos seus serviços de saúde, dos serviços oferecidos à população, aos cidadãos. A educação é outro direito dos cidadãos. Ser educado. Educar-se. Estar presente no ambiente educacional. Principalmente no século XIX, até mesmo no início do século XX, há uma grande preocupação na sociedade brasileira. Com os índices de alfabetização. Há muitos analfabetos ainda nesta época, século XIX, século XX, na sociedade brasileira. Nem todos têm acesso à educação, têm acesso à escola, à alfabetização. E mesmo quando há essa alfabetização, nos séculos XIX e XX, ainda se tem uma situação de escola, de educação um pouco precária, de recursos precários, de estrutura também das escolas precárias e até mesmo da valorização dos profissionais da educação. Por isso, há toda uma conversa. Para que esta situação possa mudar. Porque na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, a educação precisa ser oferecida a todos. Todos têm esse direito garantido. Todos devem ter acesso à escola, acesso ao ensino superior, acesso à qualificação profissional. é um direito social, saúde, educação, trabalho, emprego, trabalho. Todos têm direito ao trabalho, ao emprego. É um direito que deve ser garantido pelo Estado. O Estado deve buscar oferecer condições de emprego, condições de trabalho, inclusive preocupar-se quando estas condições não existem. Quando há uma massa de pessoas sem trabalho, uma massa de pessoas sem emprego. Porque o trabalho é visto como a dimensão individual, mas também como a dimensão social. E como este espaço em que a pessoa se encontra no mercado, na economia, na sociedade, também melhoram as suas condições de vida, a sua subsistência. Tudo isso também é pensado. O lazer, o descanso. O lazer e o descanso também são fundamentais. Por isso o Estado também se preocupa. E se você for olhar, há uma grande preocupação também da parte de Estados, de países, de cidades, em criar ambientes e espaços públicos para o lazer. Em que a pessoa possa descansar. Todo trabalhador tem direito também ao lazer, tem direito ao descanso. Tem direito ao espaço em que ele possa repor as suas forças. Em que possa refletir, em que possa pensar, em que possa descansar. Repor todas as suas forças, as suas energias para retomar o trabalho. Então o lazer, o descanso, também são fundamentais e precisam ser garantidos. Dentre tantos outros direitos sociais que nós podemos falar. Portanto, você percebe que, quando analisamos a Constituição de Weimar e os direitos sociais, analisamos as suas sessões sobre o indivíduo, a sociedade, as instituições religiosas, as instituições educacionais, os direitos do trabalhador. Além disso, analisamos também os fundamentos e a natureza dos direitos sociais e percebemos que há direitos sociais e do cidadão porque nós somos seres sociais e, portanto, está na nossa natureza esta sociabilidade. Você percebe também que a Declaração de 1948 garante direitos do homem, portanto, liberdades, mas também direitos sociais, direitos do cidadão como saúde, educação, lazer, trabalho, portanto, falamos de Declaração Universal dos Direitos Humanos sempre lembrando de que são direitos garantidos a todo ser humano pelo simples fato de ser um ser humano. Ele tem esses direitos garantidos, é preciso conhecê-los, é preciso que esses direitos sejam buscados.